Gil Averti, mandar todos uma palavra. Aplausos. O chefe da Constituição do Tiro de Guerra, 02066, faraúso da palavra. Quero agradecer as palavras do juramento. E eu fico feliz em saber que, em um dado momento para ajudar os senhores, eu fiz parte, e isso é muito gratificante, muito gratificante mesmo. Obrigado, Jornalete, e obrigado aos irmãs de tiradores, que nos vieram de cada vez. Inicialmente, quero desejar um bom momento de todos, e dizer que eu fico muito satisfeito em ter a presença de todos os senhores aqui nesta solidariedade. Afinal de contas, a razão de nós estarmos aqui é justamente homenagear o povo brasileiro. A razão daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos, é justamente para atender aos anseios da nação brasileira. Então, eu estou muito satisfeito com a fazer de todos vocês aqui. Muito obrigado. Quero agradecer também a ter a presença das autoridades, o muitíssimo senhor perfeito Ricardo Branca, o senhor Eduardo Branca, o senhor Sérgio Martinho, diretor da Câmara Municipal, que está aqui representando o presidente da Câmara Municipal, por compromissos anteriores, agradecer também ao vereador Fernando Buzava, que está sempre prestigiando as nossas solenidades. Agradecer também ao vereador da Universidade de Casa Branca, Antônio Benedito Guerrilla, muito obrigado por estar presente. Agradecer aos meus amigos e convidados, né, o secretário do time de guerra, Florianita Marina e o seu noivo, Fernando Mena. Agradecer ao Sr. Juventus Nova e também ao agredor do exército e do time de guerra, o Sr. José Leitardo, Dona Puta. Agradecer ao Sr. José Alberto e a esposa dele. Muito obrigado, Náudia, também. Enfim, agradecer a todos que aqui estão presentes. Muito obrigado a todos vocês. Caros atiradores, com esta finalidade, foroamos hoje uma instrução. Hoje, os senhores encerram a prestação do serviço militar inicial. Irão que enxagem intergaram o Caio Bolívar do Exército Brasileiro. Ao final desta formatura, o Exército desenvolverá à cidade de Casa Branca 37 reservistas, cidadãos que ao longo do ano de 2013, aprendendo valores como a camaradagem, a lealdade, a honestidade e responsabilidade. Sejam guerreiros na vida paisana, assim como foram na vida militar. Lutem com o lado, mas com honestidade, para conquistarem o espaço de vocês na sociedade. E desta forma, melhorarem cada vez mais a cidade de Casa Branca. Pois nesta cidade, assim como tantas outras que estão no Brasil, afora, precisa de jovens compromissados com os seus direitos, poderes e responsabilidades cidadãs. Desejo a todos vocês sucesso na nova empreitada. Aproveitando esse desejo, é com muita alegria e tristeza que apresentam e não despedidas a todos. Como a maioria já tem ciência, fui transmitindo para o 3º Batalhão de Engenharia de Construção na cidade de Picos, no Piauí. Estou feliz por estar partindo para novos ladrões e possibilidades. Mas também triste por deixar o convívio da sociedade da competência. Agradeço a Deus pelo aprendizado e pela experiência de vida que proporcionou a mim e a minha família ao longo de 3 anos vivos em Casa Branca. Aqui passamos momentos fortes de felicidades, como também momentos de tripulações e superações. Mas em todos esses momentos, eu e minha família estávamos juntos, sempre buscando soluções na unidade familiar. Aprendemos que esses momentos enriquecem o nosso espírito e nos tornam os seres humanos sensíveis aos problemas que atingem o nosso semelhante, bem como os que atingem a sociedade. Agradeço pela forma como acolhiram a mim e a minha família. No dia 10 de janeiro e dia 14, estamos partindo. Mas sempre que for possível, estaremos por aqui, pois nos consideramos cidadãos das abriquências. A todos vocês, um meu forte abraço. Obrigado. O excelentíssimo prefeito municipal de Casa Branca fará uso da palavra, senhor Eudembrano Zoldano. Primeiro lugar, quero cumprimentar a todos vocês, que hoje eu convido com o Péber a gente chama a prestação de seus serviços de votação. Quero cumprimentar a todos que estão presentes na noite de hoje nesse cenário e agradecer em nome da cidade, em nome da governança da cidade, a presença de todos vocês. Eu sou de especial, agradecer a presença da minha família, cumprimentá-la. Eu sou de especial. Eu devo-lhe algumas palavras. Quero dizer-lhe que, para mim foi uma imensa honra no governo da cidade, entendo como comandante de nossa direita. O Souza foi um homem que sempre foi prestativo aos chamamentos da Prefeitura, assim como procuramos também dar a ele as condições que foram possibilitadas. E a gente fica 3 mil, o Souza passou a próxima partida. Eu conheço a cidade de Palo de Semar, no sul do Piauí, é longe. Eu não sei se Piques que é longe de Casa Branca, ou Casa Branca que é longe de Piques. Mas, de qualquer maneira, as suas palavras são muito dedicantes. O calor humano que você deu ao reconhecer a nossa cidade, eu agradeço a nossa sociedade que é na verdade. Volte sempre em dia. E aproveite para desejar o melhor possível do seu trabalho, da sua estadia, para os conselhos de sua família, na sua próxima empreitada. E aos senhores ativadores, quero novamente cumprimentá-los inclusivamente. E como o Souza disse, temos aqui agora 37 verdadeiros cidadãos de Casa Branca. Casa Branca está carente, está precisando e muito dos jovens. A cidade parou relativamente um pouco o tempo e o espaço, porque houve um processo que talvez tenha passado relativamente desapercebido, que é a fuga do jovem. e o jovem é a mola propulsora para o agradecimento e o desenvolvimento de qualquer cidade que se impreva. Nós precisamos de você. E eu, como prefeito dessa cidade, estou enviando os melhores e maiores dos pódios no sentido de trazer aqui oportunidades para que vocês possam desenvolver discurso político na nossa cidade. discurso político para a próxima eleição. Precisamos muito de vocês. e aproveito o calor dessas palavras para cumprimentá-los efetivamente por terem completado airosamente o seu serviço militar. Meus parabéns. E uma boa noite a todos, um bom fim de semana, um bom domingo a todos vocês. Muito obrigado, senhoras. O chefe da Instrução do Tiro de Guerra 02066 agradece a presença das autoridades e todas as pessoas que com suas presenças apimentaram esta sovinidade. Neste momento, o subterrante Souza comandará o fora de forma da tropa no Tiro de Guerra 02066 contingente de 2013. É bom, 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 Obrigada.